E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Já vou trazer pra vocês aqui uma novidade que acabou de chegar no PicPay. É o lançamento da Shopee na Store do PicPay. Já está dizendo aqui na mensagem. E ainda tem 3% de cashback para todo o site. Não dá para ficar de fora. Corre! Bom, vamos clicar aqui e ver esse lançamento no aplicativo do PicPay. Aqui está, pessoal. Shopee Cashback de 3%. Válido para todo o site. Limitado a R$40. Ativar o cashback e ir para a loja. Então, para ativar o cashback é só clicar nesse botão verde aqui. Onde está escrito ativar o cashback e ir para a loja. Aí temos algumas regras aqui, pessoal. Como garantir o cashback? Primeiro, esvazie seu carrinho de compras na loja antes de ativar o cashback. Segundo, a loja tem até 4 dias para nos avisar sobre a compra. Terceiro, faça toda a sua compra na tela que vai abrir depois de tocar no botão. Quarto, pague sua compra usando qualquer forma de pagamento que a loja oferecer. Quinto, o cashback vai estar disponível na sua carteira PicPay em até 120 dias, após a data de aprovação da compra. Sexto, fique tranquilo. Vamos te avisar sobre o cashback por e-mail e nas notificações aqui do app. Aqui embaixo temos como funciona. Vou clicar aqui só para uma pequena visualização, mas vocês podem clicar aí no de vocês. Aqui tem toda a descrição, como ativar o cashback em sites de lojas da Store PicPay. Tem algumas regras também aqui, para esvaziar o carrinho de compras, entrar na PicPay Store e depois nas lojas com o cashback. Bom, vocês podem dar um print aqui ou então, pessoal, entrar aí através do seu smartphone, através do seu PicPay. Beleza? Vou clicar aqui em ativar o cashback e ir para a loja para visualizar. E aqui já estaríamos na loja aqui da Shopee, o qual podemos aí selecionar um produto no valor de até R$40,00, podendo até ser mais, mas o valor correspondente de 3% de cashback é em cima dos R$40,00, beleza? Bom, pessoal, de momento é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. É mais um informativo rápido aí para você. De certa forma que você economize e ganhe dinheiro, uma fonte de renda extra com a internet, beleza? Então, fique antenado aqui no canal, se inscreva, tem vários vídeos a respeito de cashback, de bancos digitais, de como ter uma renda extra e também de vários outros assuntos. Não se limita apenas isso aqui, o canal, beleza? Então, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações do canal. Se inscreva, abraços, até mais.